Um achado macabro A ossada humana foi encontrada por um lavrador em uma região de mata no povoado Santa Luzia, região do Polo Beira Rio, na zona rural do município de Santa Rita. Segundo informações, o homem após encontrar os restos mortais teria comunicado os moradores da comunidade e em seguida acionou a polícia. Na manhã de ontem, uma equipe do IML da capital, juntamente com a Polícia Civil de Santa Rita, foi até o local para remover a ossada. A situação pegou os moradores da comunidade de surpresa, inclusive o homem que encontrou os ossos. Eu fiquei meio surpreso com isso aí, que eu nunca tinha visto uma coisa dessa, aqui perto, logo da povoada que a gente mora. A comunidade minha ficou chocada com uma ossada dessa aí, ninguém sabe quem é, quem não é, de onde é, de onde veio. Após ter sido removida da região de Matagal, a ossada humana foi levada para o Instituto Médico Legal em São Luís, onde serão feitos exames que devem ajudar na identificação. Esse investigador da Polícia Civil explica que ainda não há elementos suficientes para identificar a vítima. Na verdade, uma ossada humana, que foi encontrada numa região de mato e que a gente teve que acionar o IML para poder recolher essa ossada para fazer o exame. Então, nós só vamos ter essa resposta após o exame do IML, o exame da ossada e da arcada dentária, que a arcada dentária está preservada. Nós precisamos do exame do IML para saber mais ou menos quanto tempo tem aquela ossada, porque como, para podermos verificar se tem algum desaparecimento de acordo com o período que o IML repassar, provavelmente meses. Márcio, o que pode ter dificultado a localização dessa ossada? Provavelmente, após o homicídio, eles enterraram o corpo em uma cova rasa. E a gente acredita que pela localização, com elevado nível de chuva, a água foi tirando a terra. Porque se tivesse ficado lá de fora, tivesse ficado exposto, alguém teria encontrado. Até porque o UDU é muito forte, né? Então, possivelmente, para a população não ter descoberto antes, a gente acredita que estava enterrado numa cova rasa.